A gente continua aqui no Rio Craft Beer e a gente vai conversar agora com o Rodrigo Barufaldi, o Barufa, da Overhop. Conta pra gente, o que você está achando dessa edição do Rio Craft Beer? Bom, a proposta foi totalmente diferente das outras edições. Acho que a galera tentou dar um ar agora de evento sério. Não que antes não fosse, mas o evento sério que eu digo em termos de mercado. O mercado não era umas 10, 12, 6 que eram antigamente. E hoje está vindo aqui uma galera, galera pequena, galera média, grande, galera que está aqui acostumada a batalhar no cenário do Rio, galera recente, nova mesmo do mercado. E eu acho que isso é bacana, cara, porque é a oportunidade de todo mundo conhecer o cenário do Rio. Tem galera de São Paulo também aí, mas acho que aqui 95% é do Rio mesmo. Tem algumas convidadas, mas essa proposta é bacana. Acho que dá uma maturidade para o mercado carioca. Mostra a maturidade do mercado. A galera se unindo, fazendo umas coisas bacanas. E falando um pouquinho da Overhop, como é que estão os preparativos para o aniversário da Overhop na paradisíaca ângria do Rio? Cara, é um momento que a gente vai celebrar o momento de hoje a Overhop poder ser, de fato, uma cervejaria. A gente vai querer que as pessoas estejam lá conosco no momento de comemoração de dois anos de aniversário, no lugar onde a gente produz, com a qualidade máxima que a gente vai poder oferecer de chopp, o mais fresco possível, num lugar paradisíaco, como você falou. Talvez a única cervejaria do Brasil que você consiga chegar e ir por mar, ar e terra. Mar de frente. Lindo. O cara é maravilhoso. Parabéns. Sucesso. E o Inside Food and Be estará em Angra dos Reis para o aniversário da Overhop. A gente vai fazer as matérias bem engraçadas, como a gente sempre faz com eles. Parabéns. Saúde. E vamos beber boa cerveja, né, meu amigo? Boa. Saúde, galera. Saúde, galera.